Oi pessoal, hoje já que vocês pediram muito para eu mostrar o nosso porquinho peruano, então hoje eu vou mostrar a casa deles nova, né, e o porquinho, claro, né, e eu também tenho uma coisa muito especial para falar para vocês, então, a Ilo, ela hoje já teve um filhotinho, agora é 14, então eu vou começar mostrando para vocês as fêmeas e depois eu vou mostrar o pequenininho. Gente, olha aqui, a gente mudou o local, olha que são as malabalhas, olha que linda, a gente mudou, olha que são as malabalhas, a gente botou isso aqui para elas não comerem, né, senão vai comer tudo as malabalhas da minha mãe. Gente, a casa delas tem três andares, olha, eu vou começar aqui por cima, vou mostrar para vocês, aqui tem um ursinho que elas gostam de ficar deitando, brincando, né, às vezes ela empurra assim, né, tá, ali tem algumas redes, olha, algumas redes, roça, ali tem uma casinha, a preta aqui, eu acho que a preta que entrou ali, né, tá, vamos começar para o segundo andar, ali tem uma escada, roxa, que a minha coberta foi cortada, né, olha, cadê a flor? Mostra, olha ali, quem que tá aqui dentro? É a preta aqui dentro? Olha, ó, preta que linda, preta tem um olhinho de gato, olha ali, tá, ali a gente bota a ração, a raçãzinha delas, ó, comidinho, água, né, daí aqui tem algumas redes, a casinha onde a preta tá, o bambu tá aqui atrás, a fruta, a carminha frufu, né, gente, agora aqui tem uma escada, ó, e aqui está o último andar, ó, tem feno, ó, a casinha fica bem quentinha, bem fofinha, já tá rosinha, né, o filhinho, gente, eu vou mostrar no último, é, no final eu vou mostrar, mas assistem até o final, para vocês verem o filhinho, tá, eu vou mostrar mais a casa dos machos, então vamos lá, a casinha olhando de longe, olha o que a minha mãe é, ela é bem grande, olha, agora a casa dos machos, ela tem essas plantas, olha, ali tem um, aguinha para ele, para ele tomar, é um passarinho que vem aqui todos os dias, olha ali, olha aqui, tem alguém aqui em cima, olha, o pingo, ó, aqui a casa, são três andares também, tá, ó, tem essas toquinhas aqui, ó, tem um buraquinho, agora ele foi embora, tem o ursinho aqui, que eles gostam, fica brincando com esses ursinhos aqui, vem aí, no McDonald's, e essa rede, e mais uma rede lá, e outra rede aqui, vamos para o segundo andar, ó, o segundo andar tem cara preta, um pote da ração, que já comeram muito, ele tá vazio, ele é rascada azul, tá, olha o bebedor, bebedor também, tomaram tudo, água, agora vamos para o terceiro, ali também esqueci de falar que tinha um porquinho ali também, aí ó, gente, é, aqui no último andar, é, todo mundo tá tentado aqui de boa, porque tá vendo, a gente botou bastante, olha, vai lá o Chico, o que que é aquele lá, é aquele lá, é o Spock, tá, Spock, Spock, tá, ó, ó, olha aquele fofinho, ó, olha o que, eu acho tão fofinho, aquele lá, mas aquele lá já é grande, escutou, gente, aquele lá já é um rapazão, olha lá, fofinho, é, então todo mundo aqui embaixo, olha, mas só o cara preto tá lá em cima, só o cara preto, que é o Kiko, olha, todo mundo tá lá embaixo, olha o Kiko menichinho, o cara preto, fazer carinho aí, e eu adoro dar folhinhas pretas, eu faço, o cara preto pode mais pra frente, tá aqui, eu não vou aí, agora vai, é isso, é isso, gente, ele tá fomeado, ele acabou de comer tudo, ele acabou de comer ração e tá fomeado, olha aí, gente, olha o que que ele fez com a folha, algumas folhinhas pras fêmeas, depois eu vou mostrar o bebezinho, né, olha, eu vou dar um pouquinho na boquinha delas, eu vou dar um pouquinho na boquinha delas, lá foi aquela de uma vermelha, aí o Lu foi a que teve o bebê, então eu vou dar umas folhinhas pra elas, eu gosto bastante dessa folhinha, e olha, vou ver se ela come na minha mão, né, porque ela nunca comeu nada na minha mão, só umas baguinhas de ração, tá, vou dar pra fim, então, Fru, 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 aqui, não quero nem saber, então eu vou ver se ela come, finalmente, ó, gente, olha lá, já veio, e o outro, ó, gente, eu vou dar pra outra, uma folha pra Belinha, ó, Belinha, 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 não quer saber? Já ficou, já ficou, isso, agora foi, gente, por último eu vou mostrar o bebezinho pra vocês, aquele lá, o filhinho da Lidl, o último bebezinho da família, ó, não tinha muito isso aí ainda, gente, olha, minha patinha é preta, olha que grossinha essa patinha preta, ó, até as unhas é preta, ó, aqui embaixo é preta, tudo pretinho, olha aqui, aí, fofinho, a gente não sabe, gente, se é menino, menino, quem nasceu hoje, hoje ele é bem pequenininho, olha, o homem nasceu hoje, bem novinho mesmo, é, mas ele já tá correndo por aí, já é muito espertinho, já nasce bem espertinho, ó, olha aqui, que gracinha. Essa coisinha linda, olha, tem que botar ele lá, porque ele é bem novinho, olha, olha que gracinha, fala tchau, tchau, tchau pra sua água, você vai lá com a sua mamãe. Tchau, pessoal! Ali embaixo ali, ó, a mãezinha ali, tá ali, então eu vou mostrar ele ali, que ele deve estar com a mente aí, que ele tem a mamãe, não é? Ela é bem pertinho da mãezinha, ela é com a mãezinha, ó, ela é criacinha, a mãezinha dele, a mãe quer ir, mãe? A Rosinha, a Rosinha cuidou dele, limpou ele, olha, cuidou bastante dele. Gente, agora ele foi lá com a Rosinha, que ele gosta da Rosinha, aí tá lá com a Rosinha, vai levar com a gente, né? Sobre o nome do bebezinho, é Maria que escolheu, se for menina, vai ser chiquinha, se for menino, vai ser Chaves, um beijo pra todos vocês, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, e tchau, um beijão, bye bye! Tchau, 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 tchau!